MÚSICA 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 É um grande rumo MÚSICA 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 Eu sei que eu tentei aguentar Mas não adianto, não, não Não, 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 não Sem felices, se for de um país é descaro O que iria? Eu nunca quis te fazer mal Eu sei que eu perigo Eu sei que eu não sei que eu perigo Eu nunca quis te fazer mal Eu não sou Por que nela se quere, ela gritou Viu certeza que eu estou, ela passou Vem que eu tentei agora Mas não acho que eu estou Vem que eu tentei, se não quero, vai ser legal E aí, eu não quero te fazer mal Eu sei que eu estou, eu posso ter ação Vem que eu tentei, se não quero, vai ser legal Vem que eu tentei, se não quero, vai ser legal Vem que eu tentei, se não quero, vai ser legal Obrigado